Tenho um amigo Fiel Companheiro Pra me ajudar Na tristeza E na alegria De noite e de dia Comigo está Nos momentos Difíceis da vida Ele diz Contigo estou Meu amigo De todas as horas Espírito Santo Meu Consolador Quando na oração Não consigo falar Ele é quem intercede Com os seus gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Age com o seu poder Nas causas mais impossíveis Inesprimíveis Inesprimíveis Age com o seu poder Nas causas mais impossíveis Espírito Santo De Deus Venho a te suplicar Não me deixes Pois sei que sem ti Eu posso Errar e pecar Tua presença em mim É mais forte Que o próprio ar Tu és o meu intercessor E perante ao Senhor É capaz de chorar Quando na oração Quando na oração Não consigo falar Ele é quem intercede Com os seus gemidos Inesprimíveis 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 Age com o seu poder Nas causas mais impossíveis Inesprimíveis Inesprimíveis Age com o seu poder Nas causas mais impossíveis Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus